No seminário, ações administrativas e de gerenciamento existentes nos 600 hospitais distribuídos em Minas Gerais foram expostas. Deste número, 128 recebem hoje incentivos e recursos do governo, através de um programa especial para melhorar o atendimento e funcionamento da instituição. Então o primeiro desafio que se coloca para nós gestores da política pública é inverter essa lógica e buscar uma melhor eficiência, uma maior eficiência locativa no SUS. O modelo de novos hospitais e os critérios básicos e necessários para a consolidação de uma rede de saúde melhor e com mais qualidade no Estado, desencadeia a troca de experiências entre gestores e profissionais ligados à saúde. Em meio a uma crise por falta de condições de trabalho, de mão de obra qualificada, equipamentos e infraestrutura em geral, a saída é ouvir quem sabe executar novas ideias e tem bons resultados de estratégias administrativas, como é o caso do Hospital do Município. Com 258 leitos e previsão de contratação de 1.300 profissionais, é considerado referência para Sete Lagoas, Juiz de Fora, Uberaba e Divinópolis. Isso sem ter sido inaugurado ainda. A escolha de Uberlândia é porque Uberlândia está vivendo essa construção nesse momento. Então é mais fácil fazer um benchmark, os outros gestores que estão iniciando um processo conseguem trocar melhor as experiências, saber as dificuldades enfrentadas para a construção desse hospital e saber como superá-las. Obrigado. 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 Obrigado.